Música Música O Chico caiu no braço do cubo e tirou a lei O Chico caiu no braço do cubo e tirou a lei Ninguém tem a dó do Chico que está preso na cadeia Ninguém tem a dó do Chico que está preso na cadeia Música O Chico caiu no braço do cubo e tirou a lei O Chico caiu no braço do cubo e tirou a lei O Chico caiu no braço do cubo e tirou a lei O Chico caiu no braço do cubo e tirou a lei O Chico caiu no braço do cubo e tirou a lei Música Obrigado.